Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Acesse agora, link na descrição! Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tiga Coins! Sistema de Crash Game, não deixe o gradão te pegar! Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Gol Game e muito mais! Conheça também Sportbet! Aposte nos jogos e ganhe muitas Coins! Novo jogo, Coin Flip! Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos! Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro! Acesse agora, link na descrição! Este é o mais novo servidor de Tibia do momento! Bem-vindo ao PhoenixOT! Um servidor Open PvP e com mapa global totalmente atualizado, contando com a mais nova versão 12.86 e HostBR! Conta com o sistema de Voge e Ties totalmente funcional! Novos bosses e runas, eventos personalizados e muito mais! Venha conferir! Acesse o site e comece a jogar agora mesmo! Acesse o site e ouran peakscentral! Agora, link na descrição! Tá? Vamos de P.A.I! Ai que ai Nossa eu sei se Mano meu boneca aqui não tem nada não tem mano tem porra nenhuma de boneca Ou aí oh hesitaram as bombas do Noste aí Vai rapaziada todo mundo Jogo o NX entreta todo mundo Jogo o NX entreta todo mundo Vai Não precisa muito pra ele Parem de manter Parem de manter Parem de fazer ele Não precisa Não precisa muito pra ele Um Dois Três Siga-me Beleza Beleza Agora escuta Aí puxa, puxa o SBT, puxa o SBT. Tá, SBT no 3, SBT, mata ele, suba, suba, suba. Beleza, beleza, agora se liga. Puxa pro norte, rusha pro norte. Nicholas, rusha pro norte, Nicholas. Bora mais a cabeça pro norte, só puxa pro norte. Mata o Luquex, mata o Luquex em cima. Tá, beleza, ó. Fernandão no 3 em cima. Só pra todo mundo, só pra todo mundo, só pra todo mundo. Só pra todo mundo, só pra todo mundo. Fernandão no 3, ó. 1, 2, 3. Mata o Fernandão, abre o PK-Fu nele, abre o PK-Fu nele, vai. O PK-Fu nele, o PK-Fu nele, o PK-Fu nele. Tá, o Smake, mata da esquerda ali. Mata o IMB super-esquerda que não está aqui da esquerda. Mata o IMB super-esquerda, rapaziada. Segura, segura o Fernandão. Segura o Fernandão do outro mundo, segura, 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 segura. Segura, 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 segura. Tá, está aqui no super-mundo, está aqui no super-mundo. No sul, no sul, no sul, no sul. Segura. Tá, tá, no 3, no 3, para, 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 para a hora de bater, para, 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 no 3. 1, 2, 3, segura nele. Morreu, morreu. Tá, só... Ai, só mata, só mata. Vai puxar Notch aí, tá no Guiseira agora, no 3, volta a Guiseira. 1, 2, abre o PK, abre o PK, abre o PK, só mata, só mata. Ah, beleza. Natan, se você falar que morreu algum do seu time, é mentira. Morreu alguém do meu time. É malha ali para a taxa, é malha ali para a taxa. Joga o Alex no pé do Alex, joga o Alex no pé do Alex. Alex, 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 vem esquerda Alex. Tá, além do sul, volta no 3, todo mundo. Além do sul, volta no 3, beleza rapaziada. Todo mundo do sul, ó, no 3, ó. Pera, para trás do Alex, para trás do Alex. Direita, 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 direita. Tá, no 3, além do sul, volta, ó. 1, 2, 3, volta. 1, 2, 3, volta. Não, do seu filho da puta, sai daí. É no 3, é no 3 para voltar, no 3, no 3, ó. Além do sul, ó. 1, 2, 3, volta. Vem esquerda Alex. 1, 2, 3, volta. Ah mano, vai se poder velho. No 3, no 3, ó. 1, 2, 3, volta. 1, 2, 3, volta. Mano, você não volta no 3, nenhuma vez. No 3, ó. No 3, me escuta. Alex, vem esquerda. Seu no Alex, seu no Alex. Seu no Alex, seu no Alex. Ah mano, volta para a esquerda todo mundo. Vou pegar mais não. Volta para a esquerda, volta para a esquerda. Volta para a esquerda todo mundo. Eu vou sair daqui, volta para a esquerda, volta para a esquerda. Sai daqui todo mundo. Não, não vou mais pegar que eu sou fonte que tá. Não dá para pegar, não dá para pegar, não dá para pegar, não dá, não dá. Não vou mais pegar que eu sou fonte. Eu juro por deus que eu não uso Spy, mano. Eu juro, eu juro. Eu juro por deus que eu não uso Spy, mano. Eu quero, mano. Eu quero que eu morra aqui, mano. Não, não quero que eu morra não. Eu quero ficar vivo. Tá ligado? Mas eu não uso Spy, mano. Eu juro por tudo que eu tenho na minha vida. Eu posso perder tudo que eu tenho, mano. Mas eu não uso Spy. Eu juro por isso. É mentira! Já era, para mim aqui já era, mano. O Clark não tubiu, mano. Puta que pariu, mano. Era só subir uma coisa tão simples, mano. A few moments later. Não, não. Mano, não precisava jogar pot não. Era só dar um passo para cima, mano. Os caras... Os caras acham que era juro, mas é verdade. Imita o Dedê. Imita o Dedê. Vem, mamília. Vem, família. Pera aí, já volto. Vou pegar água. Vou pegar água. Anônimo mandou 10 mil reais. Eita porra. Só o Thiago mandou 10 mil reais. Só o Thiago mandou 10 mil reais mesmo. Mandou, ele mandou. Onde lá? Onde lá? Onde lá? Ele mandou. Ele mandou. Eu vou ver aqui. Ele mandou. Eu vou ver aqui. Ele mandou. Eu vou ver aqui. Ele mandou. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti